Fechei também, fião. Será que nós tentamos, Renatinho? Nós give-a e conta com isso. Que se você fizer o que eles falam, que você não pode, então... Acabou. Nossa! Aí é a resposta, Marquinhos. Give-a, né? Vou ter que usar esse aqui pra segurar o Ivi, pato. Vou querer ir com a tapa, tá? Calma. Ah, para! Ai, mano, para, para. Eu vou segurar, pera. Três segundos, calma. Ai, velho. Nossa, ele foi direto lá. Caralho, velho. Caralho, é a catapa, mano. Marquinhos, poderia mandar o salvo do maconheiro? Consiste em não mandar o salvo porque esqueceu. Valeu pelo donate, cerveja. Esqueci o que eu ia fazer. Fazer um negócio, esqueci. Aquele DPS de nove meses manda aquele alfabeto de trás pra frente que isso doeste, você sabe. Pô, Fernandinho, certeza, mano. X, Z, W, Y, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z, D, E, C, B, A. Vê se essa aqui é true, galera. Olha a Rinata. Marquinhos, tem uma teoria de que o trânsito é uma grande solo kill, hein? Os caras tudo errado e querendo treta achando que tem razão. True ou não? Olha lá. A chance deles ganhar é ir no Baron. É deles, não é? Olha que doideira, é deles, velho. 5 mil já de vida. Eu tenho TP, mas eu não vou sozinha não. 3 mil. 1.500. Esmaitou. Olha lá. Caralho. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa pra esse. Beleza? Só que começa, mano, que pensar é pior. Quando tu pensa, tu cria coisa que nem vai existir, mano. Começa aí que tu vai ver que tu não é nada que faça na sua cabeça, mano. Só vai, meu mano. Bom dia pro Juninho. O Juninho queria um motivacional pra começar a MD10. Eu falo um, você fala outro. Pode ser? Demorou. Se vira. E você, Renatinho? Ou tu perde agora ou tu perde no final do ano, mano. Tá na sua mão. Boa, boa. MD10 tá aí. Uma hora tu vai ter que fazer, pô. Quanto mais tempo tu vai ficar, mais ansioso tu vai ficar. Muito bom, mano. Ou empurra sujeira pra debaixo do tapete ou resolve ela, mano. Bora. Marquei minha mina terminou comigo, porque eu não fui tão carinhoso quanto ela queria que eu fosse. Tô perdido, irmão. Não tenho mais motivo pra viver. A mina me tirou dos vícios e agora sem ela eu não sou nada? Ué, mazuca. Se você for ficar nessa aí, mano. Você depender da mina, tá ligado? Pra você poder viver. Fudeu, paizão. Fudeu, fudeu. Não tem essa dependência não, né? Saiba você vencer os seus obstáculos aí do vício com você mesmo, mano. Galera, vocês... Mas vocês se conhecem, mano? Você já trocou ideia com você mesmo, mano? Você já conseguiu flagrar que você tem um corpo, alma e espírito? Tem a alma, o corpo e o espírito, tá ligado? Você já sentiu, velho, ou não? Não, sim. Lol, sim. Fiquei dois anos nisso. Me conheci em 2021. Nunca notei isso, não, mano. Como tu percebeu isso? Mano, me olhando no espelho. Outra também. Uma outra que eu já tive uma brisa também. Foi que o meu corpo, mano. Ele queria muito fazer uma coisa, tá ligado, velho? Foi aquele exemplo que eu dei, um exemplo bem bobo lá, que era do... Quando eu tava assistindo uma série comendo chocolate, tipo... O meu corpo queria muito que eu fizesse uma coisa. Só que aí eu consegui tomar conta e falar, não, vai dormir, tá ligado? É igual eu já falei pro meu irmão, mano. O meu irmão, ele é viciado em cigarro tem 15 anos. Ele fuma desde os 15 anos. Eu já falei pra ele, eu falei assim, o dia que você vê que você consegue largar esse cigarro, você vai sentir uma sensação muito foda, mano. Porque o corpo dele vai querer fumar o cigarro, só que aí ele consegue usar a mente dele, o poder, né? Vocês estão ligados? Que tão... Nossa mente, ela tem um poder, né, mano? Absurdo, mano. De imaginação. É muito foda. Eu, nesse simples detalhes, eu me acho muito foda. Nesse simples detalhes, que eu, caralho, eu consegui dominar meu corpo assim. Puf, fui lá dormir, porque no outro dia eu tinha que fazer... Tinha que fazer stream cedo, tá ligado? É tipo a própria punhera, galera, tá ligado? Por que que você fica com vontade de bater uma panela? Você tem um deserto, parece um deserto sexual na sua cabeça, um negócio, você não pode ver... Ai, uma pessoa dançando no TikTok, você não pode ver uma foto de uma mina, você não pode ver um negócio... Ai, preciso bater uma... Mas aí, quando você consegue controlar isso, e você fica asspapo, e você dominar seu corpo e falar... Mano, não, tá fazendo mal pra mim ficar batendo punheta pra desenho, não vou. Quando você tem esse domínio, mano, você se sente foda, pelo menos eu, velho. Eu me sinto foda, ai eu... Ai, o caralho, que da hora. Ai, o corpo fica lá, querendo. O vício, né, ele domina mais, né, ele tem uma porcentagem maior de domínio, dos vícios, né, de... Quem eu estou me sentindo mal, parece que é pra mim, você bate punheta pra desenho, né, mano. Isso aí tá te fudendo, minado, você não consegue perceber que isso tá te fudendo, não. Aí quando vier uma mulher na sua frente de verdade, você não vai nem saber reagir, você vai... Eu também bato, mas me sinto muito mal, olha lá. O cara bate, aí fica aquela depressão que tem, né, o cara... Pô, pra que que eu fiz isso e tal? Pô, galera, eu sou gente como vocês, né, mas não sei como é que é, vocês também estão ligados, já. Aí quando você vê, pô, pra que que eu fiz isso, saco? Ó. Caralho, que delícia. Ó, o guerreiro falou, dou o gosto e foda-se. Caralho, ninguém deu, é Matheus, é o mesmo cara aqui. Ô, Matheus, libera o Primezinho pelo menos, paisão. Não, não, humildade, no papo reto, mano. Faz as brincadeiras, não, mano. Pode dar o gostozinho, mas libera uma bombinha pelo menos, aí. Com nós aí também, meu amigo. Ah, ele liberou a braba ainda, mano. Mostro, mostro. Seja bem-vindo aí, Matheus. Obrigadão pelo sub com nós aí também. Vou jogar tryhard, viu? Vou jogar tryhard, espero que você também, que eu vou jogar tryhard aqui. Mas eu só vi a cabecinha, mano. É, Zinha! É, Zinha! Bão! Ai, meu Deus! Ela saiu na hora do que ele não erra. Ah, perdemos. Ai, velho. Caçadinho deu TP top e torto, mano. Ou ele me dá IK? Eu acho que ele me dá IK, né? Eu acho, né? Eu acho, né? Eu tô só achando que ele vai me dar IK, né? Beleza, eu vou time, eu vou time. Parque, por que você voltou? Calma, eu quero matar ele. Se ele morrer, tá o Orph. Não! Não! Tá semana, tá semana! Tá semana nada, hoje é terça-feira. Acabou. Fui! 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 Fui do jeito estranho. Mairi, vambora. É com você agora, pai. Caralho, eu joguei aí, galera. Caralho! Senta lá, Zed. Senta lá, rapazão. Tem Ignite. Tá com 15 kills pra ser solado. Senta lá, Zedão. Ai, os caras fizeram bar em 2. Beleza. Ficou feião pro cara, hein, família? Olha esse Veigar, mano. Que cara folgado. Tem tem per bot. O Dragon tá up. É deles, o Dragon. Tomei um gelinho WQ pela parede. Ai, beleza. Se você realmente ficou triste por causa disso, cê tá fudido, beleza? Mas... Tem barba não, Marquinhos? Não. Tem, na real, não sei. Olha lá. Aqui, a tá aqui. Aí. Acabou. Acabou a música, Marquinhos. Pode falar agora. O reconhecimento é o primeiro passo. O Cushy mandou aqui, hein? Marquinhos, poderia me responder uma pergunta? Se depois do banho estamos limpos, porque lavamos a toalha? Ah, Luigi, vai chupar um dedo lá, meu príncipe, beleza? Se eu matar esse aqui, acabou o jogo, velho. Tá, o mundo tá sem R, mano. Boa. Tô indo no mundo, tô indo no mundo, Marquinhos. Pode vir. Cara. Tu vai? Não. Não, Minion, não, Minion, não, Minion. Caiu, meu, logo. Não.